Descubra como calcular o eixo do QRS no ECG de maneira fácil e rápida. Seja você um profissional médico ou simplesmente interessado em aprender mais sobre eletros, você não vai querer perder a discussão de hoje. Vamos começar! Na eletrocardiografia, o eixo elétrico médio do QRS é uma medida crucial que deve ser realizada para cada paciente. Um eixo QRS normal está tipicamente entre menos 30 graus a mais 100 graus. Se o eixo for mais negativo do que menos 30 graus, é chamado de desvio do eixo para a esquerda. Se for mais positivo do que mais 100 graus, é chamado de desvio do eixo para a direita. O eixo elétrico médio é determinado pela posição do coração e pela direção em que o estímulo se espalha pelos ventrículos. Para estudantes iniciantes e profissionais em geral, o cálculo preciso do eixo QRS não é tão importante quanto responder as seguintes questões-chave. O eixo QRS é normal? Ou há desvio do eixo elétrico? A resposta pode ser obtida simplesmente inspecionando o complexo QRS nas derivações D1 e D2. Se os complexos QRS em ambas as derivações forem positivos, o eixo deve ser normal. Se o complexo QRS for predominantemente positivo na derivação D1 e negativo na derivação D2, o eixo está desviado para a esquerda. Se o complexo QRS for predominantemente negativo na derivação D1 e positivo na derivação D2, o eixo está desviado para a direita. Ou pelo menos um desvio limítrofe do eixo para a direita está presente. Muito raramente, o QRS será predominantemente negativo em ambas as derivações D1 e D2. Em tais casos incomuns, um desvio extremo do eixo para a direita ou esquerda estará presente. Neste exemplo, é possível observar um traçado das derivações periféricas do eletrocardiograma. O complexo QRS apresenta-se positivo em D1 e D2, indicando que o eixo elétrico encontra-se entre 0 grau e mais 90 graus, o que é considerado normal. É importante ressaltar que o complexo QRS é mais positivo em D2, o que sugere uma posição mais vertical do eixo elétrico, próximo ao polo positivo de D2. Neste outro exemplo, o complexo QRS apresenta-se positivo em D1 e em D2, apresenta-se bifásico, com predomínio discretamente negativo, indicando que o eixo elétrico encontra-se entre menos 30 graus e menos 90 graus, o que é considerado desviado para a esquerda. É importante ressaltar que o complexo QRS é quase bifásico em D2, o que sugere uma posição exata mais perpendicular ao eixo D2, estando próximo a menos 30 graus. Neste outro exemplo, o complexo QRS apresenta-se bifásico, com predomínio discretamente negativo, em D1 e positivo em D2, indicando que o eixo elétrico encontra-se entre mais 90 graus e mais 150 graus, o que é considerado desviado para a direita ou, pelo menos, desviado de forma limítrofe para a direita. É importante ressaltar que o complexo QRS é quase bifásico em D1, o que sugere uma posição exata mais perpendicular ao eixo D1, estando próximo a mais 90 graus, o que favorece um desvio limítrofe. Este eixo é um achado comum em pacientes jovens e longilíneos. O desvio do eixo é um achado comum em eletrocardiogramas. E são usados para auxiliar no diagnóstico de várias condições cardíacas. Vamos examinar mais de perto a significância clínica do desvio do eixo. O desvio do eixo para a direita é visto quando o eixo QRS médio é de mais 100 graus ou mais. Pode ser visto em corações normais, mas também pode indicar hipertrofia ventricular direita, que é uma condição grave. A hipertrofia ventricular direita ocorre quando o ventrículo direito se torna dilatado e espessado, o que pode ser devido a vários fatores. O desvio do eixo para a direita também pode ser causado por infarto do miocárdio da parede lateral do ventrículo esquerdo, bloqueio fascicular posterior esquerdo ou doença pulmonar crônica como enfisema ou bronquite crônica. Em alguns casos, embolia pulmonar aguda pode causar uma mudança repentina no eixo QRS médio para a direita, mas isso pode não necessariamente causar desvio do eixo para a direita. O desvio do eixo para a esquerda é observado quando o eixo QRS médio é de menos 30 graus ou mais. Pode ser visto em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, bloqueio fascicular anterior esquerdo ou bloqueio de ramo esquerdo. A hipertrofia ventricular esquerda ocorre quando o ventrículo esquerdo se torna aumentado e espessado, o que pode ser devido a diversos fatores. O desvio do eixo à esquerda também pode ocorrer na ausência de doença cardíaca aparente e não é necessariamente um sinal de doença cardíaca subjacente significativa. No entanto, o reconhecimento do desvio do eixo à direita ou à esquerda muitas vezes fornece evidências de suporte para a identificação de patologias cardíacas ou não cardíacas. É importante notar que os limites do desvio do eixo usados aqui são arbitrários, e diferentes autores podem usar critérios diferentes. Isso reflete o fato de que nenhum parâmetro absoluto foi estabelecido na eletrocardiografia clínica e apenas critérios gerais podem ser aplicados. Por fim, em casos raros em que todas as seis derivações periféricas mostram complexos bifásicos, o que torna impossível calcular o eixo frontal médio do QRS, o termo eixo indeterminado é usado. Um eixo QRS indeterminado pode ocorrer como uma variante normal ou pode ser visto em uma variedade de patologias. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender conosco hoje. Por favor, compartilhe este vídeo com seus colegas, inscreva-se em nosso canal e nos dê uma avaliação positiva. Esperamos vê-lo em nossa próxima lição.